Fala galera, Nato Nara, beleza? Mano, tá vendo essa câmera aqui, ó? É uma GoPro Hero 3+, é a nova companheira do canal, tá? E tá vendo esse microfone aqui? Foi o Pato Motorblog que fez pra mim, rapaziada. Ele faz de vários youtubers aqui de Londrina, todos meus amigos em particularmente, do Mike 021 ele fez também. É um microfone de alta qualidade, tá rapaziada? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha algum interesse, pode comprar lá com ele, que o moleque aponta firme, uns microfones barato e não queima, velho. Experiência própria, eu tenho vários anos de canais e tive muito microfone queimado, mano. Esse microfone que aguenta pra porra e é ele que faz, mano. Microfone de qualidade top, beleza? Vou deixar aqui na descrição o canal dele. Se você tem uma Hero 2, uma Hero 3, uma Hero 4, uma SJ, ele faz tudo aí, beleza? Então rapaziada, seja bem-vindo a essa nova câmera. 1080 a 60fps. É uma qualidade a mais aí pra vocês, certo? Comprei pra vocês. Vamos lá! câmera nova aí pra vocês, rapaziada. Qualidade melhor, vocês merecem, né, velho? Eu acho que das GoPro é uma das top, tá ligado? Bate junto com a 4 aí. E é a nossa agora, a gente tá vendo lá. Rapaziada, eu quero falar outra parada pra vocês também, sobre vídeos antigos. Renato, como assim vídeos antigos? Rapaziada, muita gente que me conhece sabe que eu faço vídeos e posso daqui a um mês, tá ligado? Só que assim, mudou, tá ligado? Agora não é mais assim. Agora, assim, praticamente, eu gravo hoje e posso semana que vem. Tá, tá pique isso, rapaziada. Então, é o seguinte, vai tá vindo vídeos antigos aí. Renato, que tipo de vídeos antigos? Ó, tá vindo um treino de grau de XJ. Rapaziada, treino de grau de XJ. Muita gente me pediu. Eu tinha feito, mas o que aconteceu? Lembra aquela rua que a polícia me pegou? Tá ligado? Que me pegou que eu tava sem documento, prendeu a moto do Roma. Então, aquela rua a gente usava pra treinar grau. É, pela lei, aquela rua não podia ser multado. Por quê? Eu acho, né, rapaziada? Porque a multa, a rua não tem nome. Não é uma rua pública, não é uma rua cadastrada pela prefeitura. Aquela é algo particular. A gente podia ter levado por invasão, mas não multa naquele lugar. É como se a gente estivesse em nada, tá ligado? Então, a gente usava aquela rua pra treinar grau. Por quê? Porque é uma rua, mano, vazia, uma rua sem pedestres e tal. Só que, quando os PM pegou, pegou o Roma no grau e deram multa de grau pra ele, deram multa de tudo. Mas, não podia. Mas, enfim, quem eu não vou discutir lei, ele perdeu a moto e não me pegaram no grau, não tava treinando grau naquela hora. Mas, pegaram ele, tá ligado? Então, vai ter eu treinando grau lá naquela rua, tá? Então, o vídeo não foi pro ar, por quê? Muita gente vai falar que eu tava dando grau e a polícia me pegou, tá ligado? Então, eu não postei junto pros caras não ficarem falando isso. Mas, nada a ver, mano. A polícia me pegou parado, rapaziada. Eu tava parado vendo o Roma descendo no grau, tá ligado? Então, tem um treino de grau no mesmo lugar. Então, acho que vocês vão curtir o grau de XJ. A câmera tava meio baixo, mas ainda dá pra assistir. É, que mais? Que mais? Que mais? Tem grau na Falco do Roma, mano. Um dos primeiros graus que eu tinha dado com ela foi a segunda vez que eu dei grau com ela. Então, eu vou postar. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que só clica no vídeo, assiste um pouquinho e vaza. Mas, tem muita gente que não. Tá me assistindo até agora. Então, vocês avisam esses caras que não assistem tudo que é vídeo antigo. Porque vocês vão falar porra, mas a moto não tinha sido presa. Porra, Renato, você tá empinando aí. A polícia vai te pegar, não sei o quê. porque, mano, é vídeo antigo. Tá? Então, a gente arrumou uma outra rua que parece que pode dar grau mesmo. Não tem, não tem perigo de ninguém ficar lá falando que a gente tá fazendo infração de trânsito. Tá? Então, eu vou voltar a treinar grau com a XJ lá. É legal, assim, o vídeo de grau porque só tem grau. Não é igual aqui. Aqui, ó, eu não sou louco de ficar dando grau no meio do bairro. Tá ligado? Pode passar uma criança, alguma coisa do tipo. Tá ligado? Eu tô arriscando eu e terceiros. Ali onde eu dei grau ali atrás, eu só tava arriscando a mim, tá ligado? É tipo isso, mano. Eu, eu, eu do grau, mas eu, eu, eu me importo com os outros, tá ligado? Porque o grau é assim, mano. Por mais que o cara pode manjar, ele cai, tio. não adianta, não adianta, que o bagulho é louco. Então, tá vindo vídeo antigo aí, não vai falar, pô, Renato, você voltou com a GoPro A2, você tá fazendo grau, não sei o que, mano, não começa, tiozão, não começa, porque não é assim. Porque é o seguinte, rapaziada, é vídeo antigo, pô, então eu vou postar pra mim não perder, porque, pô, um treino de grau de XJ eu vou perder, mano, você é louco, Cachoeira? Eu não, né, velho? Eu lembro que era um dos primeiros treinos de grau, bem da hora. Aí, aí, o outro vai falar, Renato, e a GoPro A2, como vai ficar? Você vai vender? O que você vai fazer? Galera, eu vou continuar usando, porque eu vou fazer, talvez, um Dual Cam, uma terceira visão, a série, a vingança, ela foi feita com a GoPro A2, e ainda tem coisas pra continuar filmando. Então, eu vou continuar filmando com a GoPro A2, até acabar a temporada. Na outra temporada, eu começo com essa, tá ligado? Eu sempre vejo até o final dessa avenida aqui, tipo, não tem nada, tá ligado? Eu fico aqui, igual um trouxa aqui, ó. Nunca aprendo. E aí, O que é isso? Vira aqui rapaziada Nem sei onde eu tô entrando Não é que eu tô entrando no bairro aqui do Cafizal Vamos ver quanto tempo Então rapaziada, é isso aí A notícia é essa Câmera nova, mais vídeos antigos Então tá aí Eu não vou desfazer da minha GoPro 2 Porque é sacanagem, né mano Sacanagem a GoProzinho Tá comigo faz de anos De época Quanto tempo essa porra Olha um minuto Tá, deve dar uma roleta Vira só assim, se a desgraça Valeu, ele pina sozinho, mano Da hora, né Ó Freia que eu quero entrar aqui Freia, freia, freia Eco da porra É isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo É isso aí, recado dado Aviso dos desavisados aí Que daí é foda, mano Tamo junto É nóis